A FUP, a Federação Única dos Petroleiros, reagiu com indignação ao que chamou de aumento colossal dos combustíveis. Os petroleiros afirmam que esses aumentos são mais uma demonstração da falta de respeito do governo Bolsonaro e da gestão da Petrobras com o povo brasileiro. O presidente da FUP, David Bacelar, citou o levantamento do Diese, que mostra que desde a adoção do preço de paridade de importação em outubro de 2016, a gasolina e o diesel já subiram 157% e o gás de cozinha mais de 349%. No mesmo período, a inflação foi de 31,5%. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.